Maravilha, olha só, entre as muitas coisas legais de estar na Rootstack ou de participar mesmo que de casa, é uma funcionalidadezinha que foi criada ano passado chamada Parentes na Rootstack. Por ela você consegue conectar com pessoas que participaram da Rootstack mundo afora. E além disso, você consegue, estando aqui presencialmente, filtrar para aquelas que também estão presencialmente. Então, tanto eu quanto o Renato tivemos a experiência de conectar com parentes nossos que estavam presencialmente aqui. Primeiro eu vou deixar o Renato contar, depois eu vou contar a minha experiência. Sim, muito interessante. Foi uma surpresa. Uma das funcionárias do FamilySearch, que vive aqui nos Estados Unidos, Luciana Hervey, ela é minha prima, um pouco distante, mas foi uma grande surpresa, porque ela estava junto conosco na comitiva e utilizamos o recurso e na hora a gente se olhou, somos primos. Então, foi muito interessante. Um outro participante também do simpósio, também convidado à VIP, né, da América Latina, é a mesma forma, a gente descende também de alguns ancestrais mais distantes, né, antigos. Em comum. Mas em comum. Então, foi bem interessante. E também encontrei, não presencialmente, mas dois primos meus, a Denise Bertocco e o Eduardo Henrique De Luca, que também descendem dos meus antepassados italianos, meu bisavô. Que legal. E qual foi o total que apareceu de coincidências para você? Eu tive cerca de 106 parentes, ou seja, compartilhamos na mesma árvore genealógica algum ancestral em comum. Legal. E continua aumentando, né? A gente falou antes que estava 90 e pouco, agora já está 106, a minha também. Dura, começou a semana, estava 70 e pouco, aí começou a feira, já foi para 100 e pouco, hoje já está acima de 200, 240, 250 mais ou menos. Então, lembrando que essa funcionalidade vai ficar ativa até 31 de março somente. Então, não deixem de participar, não deixem de conectar. Mesmo que você não conseguiu participar ao vivo da Rootstack, você ainda pode assistir todos os vídeos e como participante você consegue se conectar com seus primos aí distante. Então, eu tive a experiência também de encontrar pessoalmente uma pessoa de Ohio, que é minha prima, nós somos descendentes de tipo 10 gerações para trás da mesma pessoa. A pessoa que veio para o Brasil foi o trineto dessa pessoa aqui, o trineto dele também foi para os Estados Unidos. Esse eu acho que foi mais esperto que o meu que foi para o Brasil, né? Mas foi muito legal, a gente se encontrou, tivemos fotos, abraçamos. E aí eu falei para ela em inglês que a gente é farinha do mesmo saco, nós somos floor from the same bag. Não sei se faz sentido, mas foi muito legal a gente ter a experiência de usar o parente na Rootstack. Claro, estando aqui teve essa experiência de ver pessoalmente também, mas ano passado eu já usei ele e saí mandando mensagem para todo mundo que estava lá e tenho conversado com pessoas até hoje. Então, por favor, pessoal, não deixem de usar. Essa nossa experiência de voltar nosso coração aos nossos antepassados e conhecer nossos parentes também nos ajudou muito. Obrigado. Obrigado.